Muito bem, a partida está feita Como é que é? Fala com calma, respira Está listo Contato Criado, vai lá 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 Criado 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 Criado, vai lá Criado Criado, vai lá 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 Criado Criado, vai lá Criado, vai lá Criado, vai lá Criado Criado, vai lá Criado, vai lá Criado, vai lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí